Olá, você que acompanha o canal, meu site em casa, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem. Eu vou ver demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como ficou a nossa tela. E olha quem tá do lado de fora da tela. Ah, significa que deu certo, graças a Deus. Mas antes, meus amigos e minhas amigas, peço a força de vocês aí pra dar um gás no canal. Se não são inscritos, inscrevam-se. Ativem o sininho pra receber sempre as notificações quando tiver vídeos novos aqui no YouTube. Deixem o like de vocês e utilizem bastante o campo dos comentários lá no final do vídeo. Mandem dúvidas, mandem sugestões. Aí a gente vai interagindo ali e aí eu posso ir trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. E sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, a gente consegue ter uma visão aí de baixo pra cima de como ficou a nossa tela. Ficou bem bacaninha, tá? Aqui estão os nossos ripões. Nessa ponta aqui e na última, lá de cima, eu coloquei essa trava adicional aqui em ângulo. Tá bom? Porque ela vai ajudar a segurar a força aqui. Tanto a tela quanto este arame aqui, ó. Eles estão fazendo pra que essas madeiras, elas não curvem pro centro e ela fique mole. Ela tá bem firminha, tá? Então, aqui nessa parte final, eu dobrei a tela e travei ela aqui na parede, pra ela não abrir, pras meninas não passarem por esse canto aqui, né? Então, dobrei a tela e vim esticando ela. Eu estiquei ela de cima pra baixo. Pra gravidade também dar uma ajudadinha na tela desenrolar. E também facilitou, porque eu tenho vários ângulos de queda. Então, a minha mureta, ela vem aqui, aí ela muda o ângulo ali, ó. E quando chega ali em cima, onde tá a sardinha, ele muda o ângulo novamente. Então, eu desenrolando de cima pra baixo, no caso aqui de queda, né? Foi um pouco mais fácil pra ir acertando o ângulo pra deixar a tela bem esticadinha. Se no seu caso aí, o seu canteiro for reto, você vai ter menos trabalhando, vai ser ainda mais fácil, tá? Mas aqui eu reparei que ficou dessa forma bem firme, tá? Os ripões, eles estão enterrados aí cerca de 30, 35 centímetros. Eles ficaram bem firmes, tá? Não deixe de conferir no último vídeo, que eu mostro pra vocês como compactar a terra em volta do morão ali, do buraco que você fez, pra ele poder ficar bem firme, pra ele, né, não ficar solto, nem pra frente, nem pra trás, e nem pra nenhum dos lados, né? Conforme eu fui esticando a tela, eu fui colocando esses pitões aqui, ó. E se necessário, um dia, se eu julgar necessário, tá? Eu posso esticar um arame aqui, e outro aqui embaixo, como eu fiz isso aqui do meio, tá? Quando eu estiquei a tela, eu fui colocando também, ó, aquelas abraçadeiras plásticas, né? As fitas Heller, mano, pra tela ficar presa no arame, e pra tela ficar assim, ó, bem esticadinha, tá? Só um detalhe aqui, dessa tela que eu comprei, é um ponto até interessante pra vocês se atentarem. Depois eu vou colocar uma proteção, vou pensar em algo aqui em cima. E se vocês repararem, ó, ela tem umas pontas aqui, ó, em cima da tela. Então, às vezes, se vocês passarem a mão, passar o braço, pode estar machucando, que nem eu machuquei o meu dedo aqui, tá? Então, eu vou colocar alguma proteção pra gente mesmo aqui, quando a gente estiver fazendo o manejo nos nossos canteiros, cuidando da terra, plantando alguma coisa, ou trabalhando aqui com as nossas videiras, pra gente não se machucar, tá? Então, eu fui esticando as telas, puxava bem, e depois que esticava bem a tela, eu travava ela num desses cantos, com esses pitões redondinhos aqui, aí a tela ficava bem esticadinha. Então, sempre eu colocava um embaixo e um em cima, pra poder travá-la, ficar retinha, e depois eu vim colocando no meio, somente pra poder fazer, pra poder esticar aí o arame, né? Esse arame aqui, pra ele dar uma resistência a mais na tela, no caso, por exemplo, da sardinha, da aurora, vim querer empurrar a tela, então deixa ela mais firme, pra ela não ir pra lá e nem pra cá, tá bom? Aqui, gente, foi mais ou menos aí, acho que um dia e meio de trabalho, né? Somando tudo, no total, um dia e meio, dois, né? Porque eu tinha, de fato, essa dificuldade, né? A tela, ela vem enrolada, ela é reta, e o meu terreno não é reto, né? Então, ele vem reto ali, ele já tem uma queda aqui, depois ele já cai aqui, aqui ele cai de novo. Então, eu tinha aí, pelo menos, uns quatro desníveis, pra eu poder desenrolar a tela e lutar pra ela poder ficar retinha. Aqui, se vocês notarem, pessoal, que foi onde é a queda mais acentuada, eu tive que cortar a tela. Então, eu vim cortando ela aqui, ó. E depois que eu cortei nessa parte de cima, pra poder acertar o ângulo, eu dobrei ela, ó. Depois, adicionalmente, eu posso colocar um arame enrolado aqui, estica, eu tenho um arame enrolado aqui, pra ele dar mais força. Mas ela tá bem firme, tá? E aqui, depois eu vim enrolando, pra ela ficar bem esticadinha. Então, quando você tiver desníveis, muito provavelmente, você vai ter que cortar alguns de baixo, pra poder dobrar os de cima, pra você acertar o ângulo da tela. E quando a gente olha daqui, ó, a gente vê que ela ficou bem esticadinha e bem reta. E em todos aí, como eu tenho dois metros, mais ou menos, entre um ripão e outro, a cada cinquenta centímetros, eu fui colocando a abraçadeira no arame esticado, pra ele poder ficar a tela mais firme e mais esticadinha. Aqui em cima, que eu tenho o sistema de escoamento d'água, aqui da nossa cobertura do carro, né? Eu abri um pouquinho o arame, e aí eu passei o cano por dentro de um deles. É um cano de cinquenta, o espaçamento aqui é de cinco por cinco, então deu certinho aí. O arame do centro, o que que eu fiz, pessoal? Eu coloquei aqui um pitão em L, e aí eu coloquei um esticador de cabo de aço. Pra cá, fica melhor do que o esticador de arame, porque o esticador de arame, geralmente ele é quadrado, então ele ia ficar muito sobressaído aqui pra fora. Esse aqui, ele é mais retinho, ele fica mais rente com a tela, ele fica um trabalho aí melhor. Aí você faz uma enrolagem bem legal, aqui ó, aí ele fica bem esticadinho, tá bom? E aí nessa parte final aqui ó, uma parte menor, que também deu certinho. Aqui eu coloquei dois parafusos com bucha, um embaixo e um em cima, tá? Enrolei arame aqui, pra ele poder ficar fixo nessa parte. Em todas também, tá pessoal? Em todos os ripões, eu passei fita relermão pelo menos, né? A abraçadeira plástica, pelo menos aqui no meio, ó. Pra poder deixar a tela ainda mais fixa, tá? Então aqui pessoal, só passando de experiência pra vocês, é... Observem aí, antes de vocês comprarem a tela, sendo essa, sendo outra, é... Observem aí o tipo de animais que vocês têm, os pets que vocês têm. Às vezes você pode ter coelho, às vezes você pode ter problemas com um sítio, às vezes pode ter problema com um porco do mato, às vezes pode ter problema, né, com a ti. Então observem bem o tipo de animal que vocês têm aí, que tá acabando aí com as suas plantas, pra você poder comprar a tela e pensar no tempo, no tipo de sustentação mais adequada aí, que se adeque pra você. Esse tipo de tela aqui, gente, ideal aí pra gato, pra cachorro, pra coelho, ela é mais do que suficiente, tá? No caso aqui, a minha, como ela é mais alta, né, como eu tenho essa mureta, de uns 35 centímetros de altura, somado mais 50 centímetros da tela, eu tenho 85 centímetros de altura. Então eu não tenho problema de nenhuma das minhas meninas aqui, mesmo a Aurora, que ela é maior, de conseguir pular pro lado de lá. Agora, se você tem, assim, animais de porte um pouquinho maior, aí pense em um sistema de sustentação e uma tela também mais forte, pra você poder tá, é... não tendo problemas. Então ficou assim, gente, ficou bem legal, ficou bem satisfeito. Ah, não deixem de tratar madeiras, tudo bem. Ah, se você for colocar uma tela de um metro e meio de altura, um metro e vinte, pode ser que você precise ou utilizar morões de cimento, ou os de eucalipto tratado. Aí os de eucalipto tratado, principalmente, eles não têm problemas, porque eles já recebem um tratamento, então ele já aguenta bastante. Se não, se você comprar uma madeira bruta, recomendo aí, super recomendo vocês fazendo o tratamento com o óleo queimado, que vai ficar super bacana mesmo. Então, como comentei com vocês, depois só vou pensar em algo mesmo, tá, gente? É... Pra poder tá fazendo a proteção aqui nessa parte de cima, é... Pra gente não tá passando o braço aqui e eventualmente tá se machucando. Mas, ficou muito bacana, gostei bastante do resultado. Inclusive, até, né, nos vídeos anteriores do canal, a gente tinha aquelas telas aqui, com uns pedaços de papelão, protegendo aí as uvas, que acredito que não vai ser mais necessário. Já até as removi, mas não as joguei fora. Elas estão aqui dentro da obra. Ó, os papelões ali, com os pedaços de tela. Ali a tela antiga, toda enroladinha. Depois eu vou tirar os bambus, esticar ela bonitinho. Porque tudo isso aqui, pessoal, até os bambus que estavam, ó, esses que ainda estão bons, a gente... Tudo isso aqui é material que a gente pode tá reutilizando pra outras finalidades, tá bom? Então, nada se perde, tudo se transforma. Espero que vocês tenham curtido aí como ficou a nossa tela. Assim que eu trazer qualquer atualização sobre ela, eu trago aí, mostrando em vídeo pra vocês. Muito obrigado mesmo, meus amigos. Se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal. Deixem o like de vocês. Ativem o sininho aí pra receberem todas as nossas notificações. Aqui, no nosso canal. No YouTube, né, certinho? É... E é isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, aqui no meu sítio em casa.